O CURSO DOS PAIS 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 Se não renegarias como outrora, se não voltarias a chamá-lo de blasfemador por vir reprimir o orgulho dos modernos fariseus. Quem sabe, se não farias com que ele voltasse a percorrer o caminho do Gólgota. Durante o tempo que Moisés demorou, o povo de Israel entregou a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para que fosse construído um ídolo que eles passaram a adorar. Homens civilizados, fazeis o mesmo que eles. O CURSO DOS PAIS Cada um adapta aos seus gostos e aos seus pensamentos. Vamos orar? Agradecemos a oportunidade que temos de podermos, juntos, refletirmos sobre o teu texto sagrado, sobre as mensagens da tua vida e podermos, nesse momento, estar aqui intuídos pela espiritualidade amiga e superior, com o apoio desses irmãos maravilhosos, estudando a tua palavra. Que em nossos lares, em nosso trabalho, em nossa casa, em onde quer que estejamos, mestre, a gente esteja nesse momento contigo. Que a gente esteja inclinado, com nossos corações, a te ouvir, a te compreender e a viver o teu Evangelho de luz. Que o Senhor possa nos abençoar. Muito obrigado, Jesus, por estar conosco. Graças a Deus. Lindo o texto do Evangelho, né? Para receber essas orientações em formato de tábuas, um fenômeno mediúnico que são gravadas ali. E Moisés demora na subida do monte e o povo não tem paciência. E resolve, então, como muito bem disse Lacordaire, aqui no capítulo 7 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, eles ficam impacientes, eles não tem paciência para esperar a fala e os ensinamentos de Deus. E no seu arrobo de impaciência, ao invés de esperar os ensinamentos daquele profeta maravilhoso, daquele instrutor, daquele pastor que é Moisés, eles resolvem constituir para si os seus próprios deuses. Relata o texto que eles recolhem seu ouro e suas joias e cunham, então, um bezerro. Era uma figura muito comum naquela época de adoração. O bezerro era adorado por questões agrícolas. Naquele contexto isso fazia sentido. Eles, então, fazem um bezerro de ouro para adorar, porque eles queriam que a terra, os meios, os recursos naturais, fornecessem para eles o necessário alimento e o sustento que eles deveriam ter. Então, eles, ao invés de se curvarem ao Deus que até então adoravam, o Deus em Havé, resolvem cunhar um novo Deus por impaciência, por não conseguir esperar a resposta. E Lacordaire fala aqui, será que é necessário que a gente passe novamente pela presença do Cristo? Se ele viesse aqui ensinando para a gente novamente, será que a gente o prenderia, o julgaria e o mataria? Tamanha a nossa impaciência, imprevidência. Ou seríamos, talvez, como foi aquele povo junto com Moisés, que quando ele se demorou, a gente não teria paciência de esperar e logo recorreria a outros deuses? Lacordaire nos faz um aviso que a gente hoje pode estar criando deuses ao nosso jeito. E ele exemplifica aqui. Cada um de voz em harmonia com as suas pações. Por exemplo, um Deus terrível e sanguinário, de acordo com o interesse de alguns. Quando a gente se entrega a paixões, a violência, ao invés de perdoar, ao invés de compreender, quando a gente se entrega ao ato mais agressivo com o próximo, ou quando a gente é desinteressado, descomprometido, e quando a gente se entrega ao Deus da indiferença diante do nosso irmão. É como se a gente conhecesse novos bezerros de ouro, ao invés de devotarmos aquilo que a gente tem de oportunidade no caminho sagrado de Deus. Ou é como se nós estivéssemos, mais uma vez, devolvendo Cristo à cruz, ao invés de entender o que Ele nos trouxe, mas simplesmente permitindo que a sua vida registrada, exemplificada, com a paixão que Ele teve por Deus e com os ensinamentos que Ele nos legou, muito bem relatados nos Evangelhos, fossem absolutamente insuficientes para produzir em nós um ato de acordo com aquilo que Ele nos legou. Ou pior, se diante disso, resolvêssemos esquecer do Evangelho de Jesus e deixar para lá aquilo que Ele nos deixou. O Deus criado por vós, diz Lacordaire, ainda é um bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e aos seus pensamentos. Muito bom, não é? Muito boa a reflexão proposta por Lacordaire. Aproveitando o ensejo que Lacordaire fala, lá do Primeiro Testamento, ele traz para nós a maravilhosa, eu gosto muito do Primeiro Testamento, as escrituras hebraicas, cristãs, da nossa Bíblia, a gente vai tentar ler uns trechos hoje, porque diz Emmanuel, no livro O Consolador, que o povo israelita, o povo judeu, o povo hebreu, ele é um extrato da própria vida da sociedade humana, da espécie humana. Como o povo que se formou, iniciou sua trajetória, não é naquelas terras da Síria-Palestina, do primeiro século, na verdade esse povo se formou muito antes, tem quase seis mil anos de história nos tempos atuais, e ele passa por diversas situações, e essas situações exemplificam a história da trajetória humana. E, por que não dizer, talvez exemplificam o que passa a cada um de nós, na nossa curta, mas importante existência. E vamos iniciar a nossa conversa, hoje vamos falar de um tema, uma passagem recolhida em João, no capítulo 10, o Evangelho de João, no capítulo 10, onde há uma identificação do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, com uma palavra que vem lá de trás do Primeiro Testamento. Jesus se identifica e é identificado como o bom pastor. Em João, capítulo 10, inclusive, ele lança esse texto, essa parábola, que mostra por que ele se associa e se identifica a um bom pastor. E a gente vai tentar refletir um pouquinho sobre o significado disso. O que Jesus queria dizer quando ele se identificava com o bom pastor? É falando de contas que características tinha um pastor, o que fazia o pastor, para quem fazia algo o pastor? Como é que ele era percebido por aqueles a quem se destinavam os seus trabalhos? E por que Jesus, a princípio, teria usado essa analogia, como Jesus usou tantas outras em diversas passagens, que objetivos, provavelmente, ele queria alcançar quando fazia essa comparação? João, o evangelista João é curioso, porque João, como o quarto evangelho, é o chamado evangelho essencional, João é o último a escrever dos quatro evangelhos canônicos que nós temos na nossa Escritura. João é o último a escrever. Ele já escreve, provavelmente, depois dos anos 90 da nossa Era Comum. O templo em Jerusalém já havia sido destruído. João era um dos últimos evangelistas, um dos últimos apóstolos de Jesus, que conviveu próximo com Jesus. Ali no colégio mesmo, apostolar, a vir a desencarnar. E é identificado o evangelho de João pelos estudiosos, pela alta crítica hermenêutica, como um evangelho de altíssima cristologia. João não está interessado ao escrever o seu evangelho em narrar os fatos de Jesus ou da vida de Jesus em ordem cronológica ou em fazer uma narrativa que tenha como objetivo trazer os acontecimentos de Jesus à luz de uma espécie de biografia, como, em parte, nós podemos encontrar nos outros evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas. João está interessado em fazer uma defesa do papel de Jesus como o verbo que se fez carne, o Filho divino, a criatura divina de Deus, aquele que estava junto de Deus, um representante divino que assume um corpo e que, portanto, é para nós o grande exemplo da relação e do contexto que temos com o nosso maravilhoso Pai. Então, esse é o objetivo de João. Então, o evangelho de João é cheio de nuances cristológicas, ele tem a ordem da sua composição completamente diferente dos outros evangelhos, ele não se preocupa em narrar um grande número de passagens que nós temos narrados nos outros evangelhos e algumas passagens, inclusive essa, nos primeiros versículos do capítulo 10 de João, só são encontradas no evangelho de João. Isso significa que, para João, na sua opção teológica de escrita ou da sua comunidade, aquela passagem fez ainda mais sentido para os seus objetivos. porque os evangelistas escreveram seus evangelhos com os objetivos das suas comunidades ou para as suas comunidades, evidentemente, intuídos não só pela espiritualidade superior como a própria organização de Jesus. Então, o evangelho de João e aqui nós só vamos encontrar em João a narrativa da parábola do bom pastor. Isso tem a ver com os objetivos do evangelho e como falamos, de João falar um pouco mais do papel de Jesus como o enviado de Deus. Ele começa, no João capítulo 1, no prólogo de João chamado, assim, que o verbo se fez carne. João já começa identificando Jesus como o sopro, o verbo, a manifestação de Deus na terra. Então, o evangelho dele é todo construído assim. E no capítulo 10, a gente vê João lançando mão desse fato que é Jesus diante de alguns. Isso foi uma característica muito particular. Jesus estava dando instruções, havia perto deles, provavelmente, perto de Jesus, provavelmente, líderes religiosos, líderes religiosos, ou ele está fazendo menção à presença daquelas pessoas que lideram, que comandam a religiosidade judaica, a espiritualidade judaica, e Jesus está fazendo uma comparação do seu próprio papel como líder com aqueles que exerciam esse papel na religiosidade judaica naquela época, que era muito presente. e Jesus compara-se a um pastor e ele compara as pessoas que o seguiam a ovelhas e ele estabelece e eu vou aqui dividir a nossa conversa com as minhas filhotas felinas, como você está vendo, eu espero que você não se incomode, é porque Jesus é tão maravilhoso que ele atrai, inclusive, todas as outras espécies. Isso é muito franciscano, então, eu gostaria, por favor, que você não se incomodasse e dividir com as minhas irmãzinhas aqui. Mas eu falava que Jesus se coloca como pastor e ele coloca as suas ovelhas, os seus seguidores como ovelhas e ele compara-se, compara-se mesmo com aquelas outras lideranças religiosas ou aqueles que teriam o papel de pastorear. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está usando esse símbolo do pastoreio? É importante lembrar que a frase e o elogioso do termo pastor é muito antigo na nação israelita. A tradição das escrituras hebraicas do primeiro testamento e da forma como aquelas pessoas que sempre tiveram o papel de liderar, de conduzir a nação com o pastoreio ou com esse serviço específico de ser pastor e de cuidar de ovelhas era muito antiga. Então, Jesus retoma um símbolo que é bem antigo. Você deve lembrar na primeira vez em que as escrituras citam alguém oferecendo algo a Deus como sacrifício nesse caso era um sacrifício efetivo um sacrifício de material essa pessoa foi Abel Abel e Caim Abel era agricultor e Caim era pastor Caim inclusive oferece uma ovelha e Abel oferece do fruto daquilo que tem. Então, lá desde aquela época a gente já tem o símbolo do pastor. Você deve lembrar que Abraão que foi o patriarca da nação de Israel ele sai de Ur lá na terra dos caldeus recebe um chamado de acordo com as escrituras pelo próprio Deus e se dirige até aquela terra ele era pastor. Depois Abraão tem o filho Isaac pastor Isaac tem filho Jacó que se tornou Israel mudou de nome pastor pastor de ovelhas depois você deve lembrar de Moisés o grande profeta da nação de Israel aquele que conduz a nação durante um longo período incluindo a passagem pelo Egito como escravo a sua retirada de lá e até a proximidade da terra dos cananeus ou da terra prometida Moisés durante muito tempo pastoreou ovelhas de Getro aquele seu genro aquele seu sogro perdão que se encontrava nas terras para onde ele se dirigiu então há uma tradição de associar figuras pessoas membros da nação que tem o papel de conduzi-la ao pastor como profissão mesmo como atividade e por que que é assim? porque o pastor de ovelhas ele tem uma função muito particular obviamente associada naquela época a forma como a condução dos rebanhos da atividade da pecuária era feita o pastor era aquele que chegava num determinado lugar que era o redio onde as ovelhas haviam passado a noite ele retirava ele recolhia as ovelhas daquele lugar levava as ovelhas para o pasto cuidava delas conduzia as ovelhas para que elas pudessem se alimentar para que elas pudessem se hidratar fazia as ovelhas caminhar passava na maior parte do tempo todo o dia observava as ovelhas via se alguma ovelha tinha algum alguma demanda alguma necessidade algum ferimento que precisasse de cuidar se a ovelha tinha se alimentado bem se ela tinha um comportamento diferente se ela se desgarrava do seu banho do seu rebanho se ela ia para um determinado lugar ela ia lá e trazia a ovelha de volta ele ficava sempre ali olhando as ovelhas tinham a sua liberdade evidentemente ele não ficava cuidando nos braços de cada uma o tempo todo elas andavam juntas com ele era como se fosse uma relação de companheirismo ele cuidando delas e elas se submetendo aos cuidados do pastor e depois a noitinha ele voltava para o redio e entregava as ovelhas novamente para uma determinada função que era o vigia que cuidava da porta da entrada do redio das ovelhas e o pastor então se recolher e no dia seguinte ele voltava e fazia a mesma atividade então esse símbolo do pastor ele trazia muita luz sobre o papel dessas figuras que proeminentes cuidavam da nação de Israel o que fez Moisés se não pegar a sua nação a nação de Israel e como um bom pastor conduzi-la diante dos pastos áridos daqueles desertos o que fez Davi que se tornou rei primeiro rei do reino unificado de Israel se não conduzir aquele povo como um pastor Davi era pastor de ovelhas foi pastor de ovelhas e depois um dos seus um dos filhos de uma grande família que quando Saul estava para perder o seu reinado consultou o profeta Naamã e o profeta Naamã foi não o rei próximo vai vir daquela família ali e eles foram lá Naamã olhou todos os filhos nenhum deles chamou a atenção dele como futuro rei e aí o próprio pai tinha um outro Davi ele é pastor um pastorzinho um franzino de ovelhas ele está lá nos campos aí veio ele foi então ungido era pastor de ovelhas Davi se tornou um dos maiores patriarcas da nação o primeiro grande rei a unificar a nação Davi foi a pessoa que teve a inspiração e a ideia de construir o primeiro templo cuja construção só foi terminada por seu filho Salomão depois mas então quando Jesus lança a mão da analogia com o pastor ele está trazendo a imagem daquelas pessoas que os ouviam que o ouviam esse símbolo do pastor de muitas gerações anteriores de toda uma tradição de toda uma linhagem da nação de Israel e é por isso que ele se identifica como pastor e a gente vai ler um pouquinho no relato de João capítulo 10 que Jesus Cristo vai a fundo nessa comparação do pastor de ovelhas trazendo a luz ou lançando luz sobre o seu próprio papel e o papel do seu próprio ministério como encarnado que ele estava naquele momento da sua trajetória e como é que ele se relacionaria com aqueles que estavam ali e com todos nós sobre quem Jesus tem uma responsabilidade como pastor e mais importante é como é que a gente pode trazer isso para nós que lições a gente pode trazer para o nosso dia a dia para a nossa vida atual no contexto familiar onde temos responsabilidade porque nós não estamos numa família por acaso nem exercemos a função de pai mãe tutor tutora responsável marido esposa companheira companheira todas essas funções da nossa encarnação são funções planejadas para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento daqueles que estão conosco o que significa que nós temos responsabilidade no nosso núcleo familiar e portanto se temos responsabilidade podemos no evangelho encontrar as luzes do ensinamento de Jesus sobre de que forma podemos exercer melhor essas nossas responsabilidades então vamos olhar um pouquinho do texto vamos ler João no capítulo 10 eu estou lendo a bíblia de Jerusalém a tradução que me é muito cara então Jesus está num contexto onde ele está junto com determinadas pessoas seus discípulos e também há diante deles alguns que exerciam como falei a função de líderes de forma geral na nação de Israel no povo judeu e que estão ouvindo Jesus dar instruções no capítulo 9 no capítulo 8 João chama a atenção de algo muito interessante porque João trabalha aqui a ideia de Jesus dando o ensinamento da importância de ir no caminho do ministério dele então ele se identifica como uma pessoa que é um guia adequado correto para eles lá no 9 aqui no capítulo 9 versículo 39 ele fala dos guias cegos como é que um cego pode guiar outro cego então ele está ali dizendo que existiram e existirão pessoas que conduzirão de forma inadequada aqueles que estão ali em Israel ele fala dos falsos profetas que desencaminhariam a muitos ele está combatendo aquelas pessoas no capítulo 9 de João Jesus faz uma cura numa sinagoga e ele é criticado então Jesus está expondo o que está verdadeiramente no coração daqueles que ora exerciam o papel de liderança ou pastoreio e de que forma ele se opunha à característica desses pastores e ele está exemplificando com essa analogia porque ele era um pastor diferente João capítulo 10 versículo 1 diz assim Jesus falando em verdade em verdade vos digo quem não entra pela porta no redio das ovelhas mas sobre por outro lugar é ladrão e assaltante o que entra pela porta é o pastor das ovelhas a gente vai explicar isso a este ou seja ao pastor das ovelhas o porteiro abre as ovelhas ouvem sua voz e ele chama suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora tendo feito sair todas as que são suas suas caminha à frente delas e as ovelhas o seguem pois conhecem a sua voz elas não seguirão a um estranho mas fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos e aí João fala assim no versículo 6 Jesus lhes apresentou essa parábola eles porém não entenderam o sentido do que lhes dizia que depois que a gente fala um pouquinho do contexto fica mais claro veja como Jesus está trabalhando a narrativa e como João recolhe no seu relato e como é importante para João e aí a gente começa a entender o evangelismo o que Jesus está dizendo aqui primeiro ele fala no 1 quem não entra pela porta no redio das ovelhas mas sobe para outro lugar é ladrão falamos existia um lugar chamado redio onde as ovelhas eram recolhidas à noite existia uma porta e nessa porta tinha um porteiro o verdadeiro pastor de ovelhas ia ali naquela porta se identificava para o porteiro olha eu sou o pastor dessas ovelhas eu vim pegar as ovelhas que são minhas do meu aprisco o pastor falou não e o pastor então o porteiro falava pois não então o pastor transitava pela porta adentrava passava pela porta se aproximava das ovelhas chamava as ovelhas isso era uma característica de comunicação e diz aqui que a este o porteiro abria e as ovelhas ouviam então versículo 2 a voz do pastor ele as chamava chamava as suas ovelhas uma por uma e elas e ele os conduzia para fora então nós vemos várias informações aqui primeiro Jesus está falando o verdadeiro pastor se dirige à porta se ele fosse por fora se alguém se aproximasse do redio por outro lugar que não aporta ao porteiro ele estava interessado em roubar as ovelhas ou uma ovelha ele não ia se apresentar ao porteiro como um pastor conhecido legítimo para conduzir as suas ovelhas para fora do redio ao pasto então Jesus já identifica que alguns se aproximariam pelo lugar errado pelo caminho errado o que significa se aproximar da porta e a gente pode ter diversas leituras evidentemente do que seria a porta aliás em versículos futuros Jesus vai falar quem ou o que era a porta mas imagine um acesso aos verdadeiros destinos de um pastor Jesus como bom pastor ele chega pela porta ele chega para seus seguidores de uma forma como é esperada por Deus ele se apresenta como alguém compassivo misericordioso ele olha nos olhos ele acalenta ele se aproxima de forma adequada por isso ele é o bom pastor por isso ele chega pela porta certa podemos até comparar na nossa visão espírita que Jesus entra e sai entra e sai como se o evangelho de Jesus batesse na porta das nossas vidas em cada uma das experiências encarnatórias que tivemos mas ele chega da forma certa ele não se impõe ele não é violento ele não é opressor ele nos convida como um bom pastor chamando as suas ovelhas uma a uma a entrar no pastoreio do bom pastor é isso que Jesus está dizendo aqui e o texto fala que essas ovelhas elas escutam a sua voz e os seguem o pastor de fato tinha uma forma de comunicação o pastor sabia quais eram as suas ovelhas e as ovelhas acreditem conheciam o linguajar os sonhos os gestos feitos pelo pastor num redio era comum existirem vários rebanhos de diferentes pastores o pastor chegava fazia sons sinais gestos as ovelhas dele vinham e saíam com ele e as outras ficavam lá portanto as ovelhas conheciam o seu pastor conheciam o seu chamado e quando os ovinham saíam atrás dele os seguiam elas se entregavam ao seu chamado por isso que Jesus está se comparando ao bom pastor porque primeiro ele aborda certo pela porta pelo caminho correto o caminho definido por Deus como toda geração de antepassados abordou a nação de Israel como Moisés fez como Davi fez como Israel fez e como disse no evangelho aquilo acordé como Moisés fez tentou fazer e foi abandonado lá em cima porque eles tinham outros interesses outros deuses isso aconteceu com o próprio Jesus mas ele se dirigiu à porta da forma correta e aqueles que eram ovelhas que se submetiam ao seu chamado saíram ao encontro da sua voz porque identificaram na realidade naquela voz a voz do próprio Deus isso novamente conversa com o evangelho o início do evangelho de João que diz que o verbo se fez carne ou seja Jesus é a própria personificação a encarnação da fala do propósito divino em figura humana encarnada como bom pastor para conduzir aqueles que querem ouvir o seu chamado mas tem ovelhas que não saem mesmo ouvindo a voz do bom pastor porque elas não se reconhecem como pertencendo ao seu rebanho isso é uma decisão delas isso é uma ação ou uma inação das ovelhas ele não expulsa as ovelhas do redio ele não carrega as ovelhas do redio ele as chama ele as convida elas podem ou não acompanhá-lo elas podem ou não acompanhá-lo muito interessante essa analogia e aqui está dizendo o seguinte olha tendo feito sair todas as que são suas porque tem algumas que não sairão porque não se identificam como sendo deles apesar do chamado porque quando o pastor entra e chama ele chama todas ouvem mas só algumas são suas são dele ou se identificam com a voz do pastor e o seguem caminha a frente delas e as ovelhas o seguem pois conhecem a sua voz isso é claro Jesus vai à frente Jesus mostra o caminho Jesus dirige os passos Jesus inaugura posturas Jesus direciona vidas ele vai à frente das ovelhas que ouvem a sua voz ou que o seguem pois conhecem a sua voz olha entende como ele está se identificando e porque ele está se identificando como bom pastor ele está dizendo olha eu vim aqui eu assumi um cor para trazer para vocês o reino de Deus e esse reino de Deus é um chamado eu faço isso com a minha própria vida com a minha experiência com os meus exemplos eu não estou escrevendo um texto eu não estou simplesmente me restringindo a Torá ou somente a um povo eu estou vivendo o reino de Deus e isso é como se fosse um pastor um bom pastor que entra num rendil e chama suas ovelhas essa minha vida é essa forma que eu me conduzo que é esse chamado e essas ovelhas são todos vocês que se deparam com a minha vida e vocês têm a opção de escutar a minha voz se fazer meus discípulos ou minhas ovelhas e me seguir porque eu vou na frente porque eu amei ainda mais do que todos amaram eu perdoei ainda mais do que todos perdoaram eu me comprometi ainda mais com todos aqueles que estão aqui inclusive deixei que minha vida física fosse tirada em nome do propósito de Deus para mim que é a implantação no reino nos vossos corações por isso eu sou bom pastor e por isso aqueles que me seguem seguem o maior pastor de ovelhas e de homens que Deus já enviou nesse planeta não que ele não tivesse enviado outros mas o maior ou o bom pastor nas palavras de Jesus recolhidas em João é ele mesmo Jesus Cristo e ele ainda fala elas não seguirão um estranho mas fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos o que Jesus estava dizendo que os verdadeiros seguidores de Jesus uma vez tendo contato com essa voz maravilhosa com esse chamado divino não iam seguir mais outros pastores por quê? porque eles seriam estranhos estranhos muita coisa né muita coisa que João traz para nós e nos coloca adiante de um maravilhoso texto como Jesus se identificando como o bom pastor e vê aqui como Jesus está se caracterizando como alguém que lidera como alguém que conduz como alguém a quem as pessoas deveriam seguir e ele faz essa analogia para que seus discípulos fiquem confortáveis de seguir a ele e que também fiquem confortáveis de tomar a decisão de não seguir a outros porque os outros mesmo naquela época e ainda hoje conduzem por outros caminhos é como se chegassem na porta do redio ou não pela porta mas por outro lado os outros pastores talvez não levassem a sua vida da forma como Jesus levou a dele ou seja a voz da vida deles era estranha talvez ela não conduzisse as pessoas ao verdadeiro significado do que Deus quisesse comparar qualquer outro com Jesus é impossível mas aqui Jesus não está estabelecendo uma comparação porque Jesus nunca se fez superior o que ele está dizendo é que o que ele trazia como sua vida seu ministério seu evangelho era a mensagem do maior pastor de todos que já existiu que é o próprio Deus então ele era reflexo divino e em consequência disso o seu ministério e a sua vida o configuravam como o bom pastor por isso ele merecia ser seguido e por isso que aqueles que o seguiam iam achar todos os outros estranhos e não iam mais conhecer a sua voz então isso é na verdade um convite um convite a seguir Jesus a fazer com que os ensinamentos de Jesus a orientação e o evangelho de Jesus penetrem na vida das pessoas agora tem muito mais coisa que a gente pode tirar daqui sobre o pastoreio sobre o papel das ovelhas e o restante do texto no capítulo 10 versículos 7 versículos 9 versículos 11 a 13 Jesus continua ensinando porque diz aqui João que eles não entenderam exatamente então Jesus continuou e Jesus lança a mão dessa comparação de pastor ao longo de todo o capítulo 10 na narrativa de João o que Jesus na verdade está dizendo é de que forma aquelas pessoas deveriam conduzir as suas vidas se elas quisessem de fato se tornar ovelhas ou rebanho daquele bom pastor e Jesus está se identificando como bom pastor mas ele também está dizendo que aquelas ovelhas aquele rebanho aquelas pessoas que o seguiram ou o seguiam e claro ele está fazendo esse convite ele está estendendo esse convite por isso João registrou isso e por isso a gente lê isso para todos nós aquela conduta adequada esperada é uma conduta que tem que estar presente no nosso dia a dia porque nós também estamos escutando o chamado do pastor nós também podemos tomar a decisão de seguir os estranhos ou de seguir a Cristo como muito bem disse maravilhosamente no texto dado pela espiritualidade para nós hoje no evangelho a gente pode inclusive tomar a decisão de seguir os nossos próprios outros deuses estranhos e deixar de lado a Jesus e aqueles ensinamentos que ele nos deu a bem de colocar num pedestal fazer deuses as nossas próprias imperfeições as ansiedades os nossos próprios interesses a gente pode se transformar transformar isso no nosso pastor aliás hoje em dia isso é um equívoco muito comum porque nós nos esquecemos como disse Lacordaire do papel que viemos fazer aqui já encarnados e por esquecermos disso muitas vezes a gente acha que a nossa vida material ela é preponderante e ela não é nós somos espíritos e aqui na vida material encarnada o nosso papel é evoluir Kardec trabalha no livro dos espíritos o objetivo da encarnação a encarnação tem como objetivo viver experiências para nos conduzir a evolução espiritual e portanto colocar a matéria como primazia significa dar a ela o papel de Deus que ela não é ou não tem e portanto significa ouvir um pastor estranho e tantas outras coisas que a gente pode colocar como os nossos deuses os bens os prazeres a felicidade efêmera o poder a glória tudo isso vai alimentar orgulho e egoísmo e vai nos desviar de sermos conduzidos pelo caminho do bom pastor e de nos tornarmos o verdadeiro rebanho mas é interessante que Jesus identifica aqui a gente vai fazer essa analogia como é que ele se coloca como bom pastor e que elementos ele traz a si mesmo explicando a si mesmo como bom pastor que nós podemos lendo esses elementos entendendo um pouquinho esses elementos trazer isso para a nossa realidade atual antes disso é interessante que a gente pode ler quando a gente vê Marcos o evangelista Marcos no capítulo 6 ainda trabalhando a temática do pastor que Jesus vê algumas pessoas andando ele vê um grupo de pessoas e ele fala assim Jesus olha para elas sente pena delas elas estão largadas naquele contexto onde Marcos descreve são pessoas que passam por necessidade ele se compadece delas e fala se aproxima delas e começa a ensinar diz Marcos porque na visão de Jesus naquele contexto elas são como ovelhas sem pastor a gente vai ver nas parábolas que Jesus fala tratamos de algumas parábolas aqui como as parábolas da misericórdia muito bem trabalhadas em Lucas quando Jesus compara lá a atuação dele como representante divino da misericórdia ele se compara quando ele vê aquela população de seguidores dele criticando os seus seguidores e a ele mesmo porque ele se associa com algumas pessoas que são mal vistas pela sociedade israelita e obviamente em particular pelos fariseus pelos líderes religiosos você deve lembrar disso Jesus é criticado porque ele anda com publicanos anda com prostitutos Jesus lança a mão de três parábolas e a primeira parábola que ele fala é a parábola da ovelha perdida onde um pastor vai atrás de uma ovelha que se perdeu e resgata e convida aquela ovelha a voltar Jesus está sempre se identificando ou chamando a atenção para a temática do pastoreio e ele como um pastor que convida que conduz as suas ovelhas ao seu grande cuidado genuíno como pastor aquelas que desejam ouvir a sua voz como é que a gente pode continuar aqui e entender o que Jesus quer dizer como ele se identificou como pastor no texto é evidente que esse relato nos permitiria conversar sobre muito 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 mais e a gente teria que ter muito mais tempo mas vamos tentar pincelar alguns textos aqui ainda em João 10 para entender como é que ele se identifica e como nosso compromisso desde o início como é que a gente traz isso para a nossa realidade atual encarnados dentro do nosso núcleo familiar século XXI aqui no Brasil como é que a gente pode entender como nos posicionamos como pastores ou como ovelhas como pais como filhos como mães como progenitores em João capítulo 10 versículo 11 Jesus fala assim eu sou o bom pastor o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas nós vamos pegar aqui três passagens primeira delas João 10 11 diz que o bom pastor ele mesmo ele dá a sua vida pelas ovelhas o que será que significa dar a sua vida pelas ovelhas o pastor ele dedicava de fato toda a sua vida a sua atividade ele se colocava em circunstâncias ele passava frio às vezes ele ia atrás como na parábola de uma ovelha em aclive em declive dentro de um rio próximo de algum lugar para resgatar as ovelhas o pastor é aquele que tem um compromisso na sua própria vida em cuidar esse é o ponto por isso Jesus Cristo disse que ele como bom pastor dava a sua vida o que significa que a vida da pessoa que está comprometida com o evangelho deve refletir minimamente o compromisso e o esforço de trazer para dentro dela na prática real o evangelho é evidente que a gente pode tirar desse relato uma série de leituras o quão comprometidos estamos nós na nossa vida com o bom pastor com o evangelho com o chamado de Jesus porque existem vários textos que falam que na realidade o que faz com que aquele com quem estamos e aí retomamos o nosso compromisso na encarnação e em particular no nosso núcleo familiar onde nessas relações de dia a dia com aqueles mais próximos evidentemente a nossa família é ou constitui aqueles que são mais próximos portanto oferecem as maiores experiências ou a maior abundância de experiências para a gente se melhorar e para melhorá-los o nosso semelhante o nosso familiar que está com a gente em tese todos os dias e quando Jesus fala olha o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas ele está dizendo o meu verdadeiro seguidor coloca na sua vida aquilo que eu ensinei mas na vida toda ele não é só verdadeiro cristão tenta faz esforço para colocar o evangelho em prática na casa espírita ou quando está em um lugar religioso ou quando pega o filho e leva para a evangelização ou quando o filho está assistindo como assistiu agora a turma da evangelização online e ali ele representa um papel importante claro mas um papel de cuidado genuíno mas ele também tem cuidado genuíno ao dormir ao acordar ao levar o filho para a escola ao sentar na mesa de café da manhã ao de almoço e de jantar ao conversar com o filho ao dar instrução ele também é cristão a ovelha não era ovelha só quando entrava e saía do redivo ela era ovelha em todo o pasto e o bom pastor que dava a vida ele era pastor o tempo todo ele ia caminhando pensando no que ele ia fazer ele saía deixava as ovelhas lá e ia para casa já pensando como é que ele ia fazer no dia seguinte porque ele dava a sua vida pelas ovelhas a gente pode tentar trazer isso para nós até que ponto a gente está colocando em nossa trajetória na nossa existência ou pelo menos fazendo os esforços necessários minimamente com o compromisso com o evangelho de Jesus esse que a gente está estudando aqui de fato como também nos ensina Kardec na sua definição de quem seria o verdadeiro espírita como aquele que se esforça em vencer as suas más inclinações e por que não dizer que nós no convite de Jesus o bom pastor também somos convidados sobretudo no núcleo familiar a sermos pastores porque a gente também tem responsabilidade sobre aqueles que vivem conosco como falamos e essa responsabilidade é exercitada diariamente diuturnamente o quanto estamos colocando o chamado do nosso bom pastor como um exemplo de modelo de guia um exemplo de trajetória como uma verdadeira bandeira de vida em cada momento da nossa vida o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas em João capítulo 10 versículo 14 a gente chama a atenção do segundo segundo contexto Jesus diz assim eu sou um bom pastor de novo conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem segundo ponto que a gente chama a atenção que ele identifica a si mesmo como bom pastor além dele dar a vida pelas ovelhas ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem como é que a gente traz isso pra nós como é que a gente pode conhecer alguém se não tiver laços de intimidade laços de afetividade ou seja se a gente não procurar cultivar com aqueles estamos falando aqui majoritariamente sobre a maneira da nossa relação familiar como é que a gente pode desenvolver na habilidade do pastoreio do cuidado e nesse momento você já deve perceber que a palavra pastoreio e a atividade de pastor Jesus não é só dele é de todos nós e que no fundo no fundo o que a gente tem que fazer é nos tornarmos pastores nós mesmos com a nossa própria vida daqueles com quem nos relacionamos todos os dias esse é o convite mas não dá pra fazer isso sem ter intimidade sem ter laços de afetividade sem ter relação mesmo sem estar junto sem estar perto sem estar próximo nas palavras do próprio Jesus não é possível e a gente também não consegue conhecer e ser conhecido se a gente não desenvolver uma relação de confiança uma relação de lealdade uma relação de integridade isso tem tudo a ver com o nosso contexto familiar tudo a ver com o nosso contexto familiar isso nos convida a tratarmos os nossos familiares nossos pais mães filhos filhas maridos esposas companheiros e companheiras como alguém que mesmo declama precisa é destino ou deve ser da nossa atenção e da nossa mais pura e genuína simpatia e preocupação sem o que não seremos conhecidos e nem conheceremos sem o que não estaremos exercendo o nosso papel como verdadeiras ovelhas do bom pastor interessante isso então a gente chama a atenção da relevância da necessidade da gente ter uma experiência profunda com essas pessoas com quem convivemos o lar deve ser um lar não um lugar onde as pessoas habitam somente as pessoas tem que se relacionar tem que gerar laços porque senão não haverá conhecimento não haverá relação e portanto não haverá cuidado nas palavras da parábola de Jesus não haverá conhecimento muito interessante isso porque Kardec tem uma questão que ele fala na questão 917 Kardec está trabalhando a ideia do egoísmo o combate ao egoísmo e identificando isso está no livro dos espíritos como é que a gente pode vencer o egoísmo que é um dos objetivos da encarnação vencer as más inclinações e Kardec fala lá ele compara a característica que a gente tem ou deveria ter de educarmos a nós mesmos nesse processo evolutivo da encarnação como uma arte e ele chama a atenção de três pontos esse processo de educação na encarnação que é para vencer o egoísmo ele tem ele se baseia no tato na experiência e na profunda observação tato experiência e profunda observação ora isso não conversa com a nossa realidade ou deveria conversar com a nossa realidade familiar temos tato a lidar com nossos familiares nós nos permitimos que a nossa vida familiar seja rica em experiências com vontade de evoluir com vontade de fazer dar certo e a nossa vida familiar tem que ver com uma profunda observação que temos com o nosso querido irmão que ora ocupa um lugar na nossa vida familiar isso na visão de Kardec combate o egoísmo e na visão de Jesus gera sentimento de bom pastor sentimento de pastoreio em nós mesmos como espelhos dele como reflexos dele existe uma mensagem eu queria rapidamente citar para você livro Espírito da Verdade na psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira capítulo 74 quando ele fala que Emmanuel está comentando o Evangelho de João no capítulo 10 no versículo 14 que fala isso eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas são conhecidas por mim Emmanuel chama atenção a mensagem chama que ovelhas somos que ovelhas somos olha só e ele fala assim olha o pastor Emmanuel começa a trazer o papel do pastor com as ovelhas e como a gente tem responsabilidade também no exercício desse papel ele fala assim o pastor atento se identifica com o rebanho de tal maneira a gente estava falando disso que define de pronto qualquer das ovelhas que mantinham em seu cuidado conhece as mais ativas descobre-as indiferentes nomeia as retardatárias registra-as que lideram ou seja o bom pastor conhece tanto que ele sabe a característica de cada uma das suas ovelhas as suas particularidades aquela que tem um determinado comportamento a que é mais devagar mais medrosa a mais altiva a que vai mais longe isso é bom pastor e ele registra isso e se relaciona ele respeita essas características mas ele as conhece e ele é muito interessante porque ele se relaciona com essas características como pastor diante dessas características ele percebendo essas características da ovelha ele posiciona-se como pastor com elas considerando essas características ele não deixa de exercer seu papel como pastor na imagem temos a divina missão do Cristo para conosco Emmanuel continua trabalhando ele está trabalhando a ideia do bom pastor Jesus incentiva os indiferentes acalma os impetuosos fortalece os mais fracos ele é ou não é o nosso bom pastor e olha como ele termina desse modo cabe nos atender ao chamado do mestre melhorando as condições da nossa vida no mundo com base na nossa própria renovação e ele pergunta que ovelhas somos será que a gente está exercendo esse papel? será que a gente está tratando os nossos familiares dessa forma identificando cada um de nós e nos tornamos a verdadeira ovelha que reflete Jesus? conhece e é conhecido e o terceiro e último tema que eu queria chamar atenção aqui em João está mesmo em João no capítulo 10 mesmo no versículo 15 onde ele fala logo depois ele fala eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem como o Pai me conhece e eu conheço o Pai o Pai me conhece e eu conheço o Pai e aqui é importante porque Jesus está trazendo a atenção do maior pastor que existe que é Deus ele termina portanto ele avança na sua leitura se colocando diante de Deus como Deus conhecendo a ele e ele conhecendo o Pai então primeiro ele trabalhou a relação do pastor e da ovelha conhece e é conhecido depois ele disse olha mas o Pai também me conhece e eu conheço o Pai ou seja Jesus está intimamente relacionado em comunhão mesmo com Deus e é impossível que a gente consiga alcançar ou evoluir no caminho correto na nossa encarnação exercendo esse papel e nessa altura da nossa conversa a gente já trabalhou o objetivo da encarnação que a gente precisa reconhecer o chamado de Jesus ou seja identificar o seu evangelho que a gente tem que trazer isso para a nossa própria vida e que a gente tem que conhecer profundamente as pessoas com quem nos relacionamos conhecer cada uma das suas características respeitá-las e diante dessas características exercer o nosso papel sagrado de familiares e de pastores também mas a gente só consegue fazer isso se estiver conectado com Deus ou melhor a gente só vai fazer isso bem se Deus ocupar um lugar primário essencial na nossa vida como ocupava na vida do bom pastor quando a gente relatou aqueles exemplos do primeiro testamento Abraão Moisés Jacó Israel Davi sabe quem ocupava não existia Jesus naquela época ainda foi antes mas Deus ocupava um lugar de primazia lemos nas escrituras a importância que esses homens davam a Deus não precisa ir muito longe eu adoro o Salmo 23 que era de Davi onde Davi falava ainda que eu ande pelo vale das trevas Deus nunca me abandonará Deus nunca me abandonará Ele sempre está comigo a famosa e célebre frase o Senhor é meu pastor e nada me faltará Ele tinha uma conexão profunda com Deus Moisés subiu naquele monte como disse o nosso amigo Lacordaire no Evangelho para pegar as tábuas de Deus ou seja ele reconhecia Deus como pastor não precisa falar de Jesus que dedicou toda a sua vida terrestre a nos ensinar a profunda comunhão que ele já vivia com Deus pelo nível de evolução que ele já tinha então nós precisamos colocar Deus na equação da nossa vida familiar nós precisamos no nosso dia a dia inserir se de fato vamos escutar o chamado do nosso bom pastor inserir Deus com primazia esse é o ponto porque de uma forma ou de outra Deus estará inserido geralmente nas dificuldades quando a gente se lembra dele mas a gente tem que se lembrar dele todo dia quando acorda quando anda quando caminha quando toma banho quando faz uma refeição quando conversa com alguém porque aí sim nós estamos fechando o ciclo do que seria o bom pastoreio porque a gente vai se identificar com ele a gente vai aprender dele e a gente vai usar Jesus o seu evangelho como um instrumento para a gente se aproximar de Deus e colocar ele no nosso coração aí sim a gente vai estar se relacionando bem com nossos familiares e cuidando como disse Emmanuel de cada um deles aí sim a gente vai ser conhecido e conhecer cada um deles e aí sim voltando ao versículo 14 do capítulo 10 e ao versículo 11 do capítulo 10 a gente vai estar colocando Deus na nossa vida então esse é o contexto de tudo aquilo que a gente tem desses pequenos versículos são poucos versículos de João capítulo 10 mas eu queria convidar você mesmo a refletir até que ponto a gente está intimamente relacionado com esse nosso grande pastor e de novo relembrar do nosso papel que a gente tem na nossa própria encarnação nós devemos ser pastores do nosso semelhante cuidar delas dos nossos familiares como ovelhas exercer esse papel que Jesus nos confiou ele primeiro exerceu na nossa frente ele nos deu exemplo ele nos ensinou mas ele também espera que nós façamos o mesmo e a encarnação é uma oportunidade para isso a gente tem essa possibilidade e quando a gente faz isso a gente fecha o circuito entende tudo a gente torna a nossa vida melhor a gente consegue compreender melhor as nossas relações elas adquirem um significado diferente a gente passa a treinar o nosso próximo de forma amorosa compassiva a gente se posiciona melhor diante da vida a gente portanto evolui espiritualmente e junto ainda ajuda outros a serem mais evoluídos portanto a gente pastoreia e a gente nessa relação recíproca de amor de misericórdia de bondade acaba evoluindo e fazendo evoluir não por acaso que também no capítulo 21 do evangelho de João a gente encontra Jesus chamando a Pedro já depois da sua morte e ressurreição quando ele encontra a Pedro e Pedro está distante dos seus colegas apóstolos à beira do lago de Nezaré e Jesus está em João capítulo 21 repito pergunta Pedro tu me amas? Jesus fala Pedro fala assim mestre eu te amo apacenta minhas ovelhas olha Jesus de novo e aí Jesus já está falando para Pedro que o apacentar de ovelhas se refere a toda a atitude da vida de um ser humano de um espírito encarnado Pedro tu me amas pela segunda vez Senhor eu te amo então apacenta minhas ovelhas e pela terceira vez Jesus pergunta Pedro tu me amas? Pedro Senhor tu sabes que eu te amo porque tu sabes de todas as coisas apacenta minhas ovelhas então esse é o convite que Jesus fez a Pedro que com amor tudo se torna mais fácil e fazendo o nosso papel de pastores de nossa vida e do nosso próximo a gente com certeza vai estar seguindo um caminho que o nosso bom pastor nos deixou isso vai nos aproximar de Deus e talvez quem sabe a gente possa ainda nessa experiência encarnatória alcançar um nível de felicidade de regozijo de alegria se Deus quiser muito grande então esse é o convite a reflexão que a gente se faz que eu me faço e que eu convido você a fazer também que a gente possa colocar a voz do pastor na nossa vida e transformar o chamado de Jesus no redio como nosso próprio chamado espero que você tenha gostado das reflexões que tenha agregado a ti e vamos fazer uma prece final agradecendo a Deus e a Jesus pela sua oportunidade Mestre Jesus bondoso nosso querido pastor amoroso nosso bom bom pastor como não ficar felizes e alegres e agradecidos a ti pela oportunidade que temos sempre quando nos debruçamos do teu evangelho identificarmos a conduta essencial que temos que ter na nossa própria vida obrigado Jesus obrigado por bondosamente vir até nós encarnado e demonstrar de forma que a gente pudesse ver ouvir sentir e ter relatos daquilo que a gente deve procurar manifestar em nossa encarnação obrigado a João nosso querido amigo evangelista por trazer esse relato para nós obrigado pelos teus emissários que certamente estão conosco ajudando e senhoriando nossas encarnações para que a gente não se desvida o redio ou para que a gente não ouça outras vozes estranhas que não atua obrigado Mestre Jesus pela oportunidade que temos de termos vida saúde de termos a possibilidade de conhecer o teu evangelho e de termos pessoas que nos ajudam a entendê-lo como o senhor mesmo deve estar fazendo isso com cada um de nós que a gente escute a sua voz e que a gente repita a sua voz nos nossos atos na nossa vida deixando o fluxo do amor tomar conta de nós e de nossos familiares que nossos equívocos sejam perdoados que as nossas ofensas sejam esquecidas como tu nos ajuda a esquecer as nossas próprias e que a gente siga no caminho do teu chamado maravilhoso Mestre Jesus fica conosco e que a gente possa ficar contigo graças a Deus graças a Deus e conversa Mitos mitos Obrigado.